4, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1 O que é o que é chegar? Agora você está com proteção. O poder na aturação fatal. Manda a ver. Desculpe, Frizzier. Abrutem-se aqui. Abrutem-se aqui. Tente a sorte. Abrutem-se, heróis. Preciso de cura. O que consegue fazer? Ainda não há uma coisa. Não há uma coisa. O que ajuda a quatro estados? O que é o medo dele? O que é o medo dele? Ainda não há uma coisa. O que eu tenho medo dele? O que é o medo dele? Ainda não há uma coisa. Minha vontade. Faz a sua coisa. O que é o medo dele? Aplausos Vamos! Agüem a gente para gente! Não 자�MEIRO! Deixa! Amor! jas pra uso do mundo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.